Vamos falar sobre desenvolvimento? Mesmo nos momentos mais difíceis, quando decisões duras tiveram que ser tomadas, o governo do estado olhava lá adiante. Mais do que arrumar a casa, plantamos as sementes de um amanhã melhor. Quer alguns exemplos? Já recuperamos 2.600 quilômetros de estradas por todo o Rio Grande. No campo, 230 mil agricultores são beneficiados pela rede de apoio à produção primária. 42 bilhões de reais estão em negociação em ampliações das empresas locais e novas indústrias, gerando mais de 12 mil novos empregos no estado. E mais! 1 bilhão e meio de reais em linhas de crédito do Banrisul para 300 mil micro e pequenas empresas. A grande força da nossa economia. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. A grande força da nossa economia. A grande força da nossa economia.